Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 35, a gente vai montar essa pecinha aqui nesse conjunto. Na verdade a gente vai dar uma cara mais de base pra esse negócio aqui. Isso aqui vem pra cá e isso aqui vai encaixar de algum jeito aqui, talvez. E aí, tá vendo? Isso aqui já é um lugar pra você colocar seu cartão USB. Aqui vai sair o cabo de força, aqui vai sair o cabo USB. Então vai começar a formar uma cara aí de um periférico aí de computador. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, eu tenho que pegar isso daqui primeiro. Aquela pecinha que a gente fez, né? Colocamos esse endstop aqui. O sensor de fim de curso, né? E isso aqui é a peça que a gente acabou de fazer no passo 34. Vamos pegar isso aqui e encaixar aqui. Ó, não precisei usar lima nem nada. Encaixou, legal. Aí agora a gente vai virar com isso aqui e vai prender assim. Então vou pegar isso aqui e virar desse jeito aqui. Então, tô achando que é assim, ó. É, não é molezinha não, tá? Vou dizer pra vocês aqui. Se eu pegar aqui... Essa peça aqui, vou tentar encaixar. Então, tem umas tolerâncias e tal. A gente já brigou com esses encaixes várias vezes aqui nessa série. E não tem por que essa ser diferente, né? Vou tentar ver aqui, ó. Então, a parte de baixo aqui, parece que encaixa. Mas a parte de cima não tá colaborando tanto. Então, ali, na orientação ali do passo, disse pra tomar cuidado pra não quebrar madeira, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é verdade. E aí, nos comentários, pessoal, contribui com várias técnicas diferentes. Uma delas fala pra usar um negócio desse aqui, ó. Um grampo de aperto rápido. Vou botar a imagem aí na tela. Isso em inglês chama clamp. E aí, em português, vou dar um olhar. É grampo, tem gente que chama de sargento. Sargento. É uma... A garrinha que você prende assim, né? Que serve muito pra colar madeira e tal. E... Não tem, lógico. Mas, eu tenho esse mini-torno aqui, né? Ou morsa. Não sei que outro nome pode dar, mas... Então, aí ali diz que, ah, de repente você pode prender com um grampo, uma morsa, ou sei lá o que. Prende essa peça pra ela ficar bem firme, pra facilitar o encaixe. Não sei se é o meu caso aqui, talvez seja, viu? De fazer esse encaixe aqui com um negócio desse. Porque a dificuldade aqui é essa, né? Assim, eu vou encaixar esse negócio aqui. E a outra peça tem que encaixar também, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, o negócio é meio tenso. Vamos ver se a gente consegue. Sem quebrar a madeira. Que é o outro desaberto. Vamos ver. Ó. Acho que tá rolando, hein? Ó. Acho que vai rolar. Consegui meio que encaixar, ó. E aí sim, acho que pra fechar, acho que vale a pena tentar usar o amor assim. Vamos ver? Vamos ver. Mas não tive que lixar nada, né? Vocês viram aí. Não trapaceei dessa vez. Vamos ver se esse trem... Não sei nem se vai dar a largura aqui. O que eu quero fazer é colocar assim. Porque aí tem comentário ali dizendo... Ah, usei uma marreta. Aí o outro, ah, usei não sei o quê. E aí teve um que falou... Ah, não, pô, essa estratégia aí de usar um sargento, sei lá. Um grampo. Foi mais legal porque é menos destrutivo. Só que eu acho que a minha morsa não vai dar largura não lá. Ah, posso tirar esse estrega aqui. E aí, gente? Vamos ver se rola. Deixa, agora soltei ela daqui. Chá, não, pô. E aí, gente? E aí, gente? E aí? E aí? Não sei se foi uma boa ideia, não? Ó, instalando, você ouviu? Bom, não é a primeira vez que a gente faz essa bicha instalar. O que eu tô tentando fazer é forçar ela aqui assim. Tentando esmagar uma peça contra a outra aqui. Sem quebrar. Que desafio é esse? Vamos ver aqui. É, não dá a minha largura aqui. Será que eu consigo arrancar esse pé aqui? Tô tirando essa bicha aqui, uma peça de ferro que protege aqui, que fecha aqui. E aí, agora cabe aqui ó. Eu posso vir e fechar tudo de uma vez. Será? Vou vir e fazer crãc, crãc. Tá. Então, se tudo der certo, ela vai fazer crãc, crãc e vai encaixar e não quebrar, né? Vamos ver aqui ó. Não sei se conseguem ver daí ó. Tentar virar assim ó. Sem quebrar hein. Vamos ver. Sem quebrar hein. Vamos ver. Estão ouvindo né? Estão ouvindo né? Fazer crãc, crãc, crãc. Vou abrir e olhar o estrago que eu tô fazendo. Não, parece que tá encaixando legal. Parece que abusei demais da peça não. Tá. Eu acho inclusive que já dá pra fazer o resto na mão. Vamos ver. É ó. Então vocês viram o que eu fiz aqui né? Se você não tiver uma ferramenta, você se adequa e se adequa a sua ferramenta ao seu serviço. Né? Esse é o segredo aí da totalidade hacker. Vamos lá. Vou deixar isso aqui embaixo. E aí aqui. Vou fazer um pouco mais. Alguma forcinha aqui. Ela vai creque, creque, creque. Espero que seja normal esse creque, creque. E aí ó. Vamos tentar botar esse monte de parafuso ali. No passo anterior eu falava que eu ia usar dezesseis. Né? Usei um primeiro. Nessa pecinha aqui de baixo. Então tenho aqui quinze. Vamos ver se eu vou usar todos agora. Então. Vou começar pela ponta aqui. Já tá na câmera. Parafuso ali. Porca aqui. Porra porca. Gira o parafuso. Centralizando a porca fica mais fácil. Chave Allen. Chave Allen. Acho que depois dava para eu montar um vídeo. Só com as vezes que eu falei. Chave Allen. Acho que eu falei chave Allen. Pelo menos umas trinta e cinco vezes. Vou colocar essas aqui. É. Ok. Porafusinho aqui. Em cima do USB. Em cima não dentro. Porquinha aqui em cima. Não entrou. Beleza. Mais um. Agora aqui em cima. Vou colocar o porquinho aqui. Isso aqui acho que vocês já me viram também fazer mil vezes. Inserei o porquinho aqui. Uma fendinha dessa. Depois vem com o parafuso. Mas é isso aqui que eu tô fazendo. Colocando ele aqui. Então. Beleza. Outra porquinha. Esses aqui são M3 de dezesseis milímetros. Isso aqui se você não estiver filmando. Você põe uma musiquinha. Porque. Leva um tempinho. Fazendo com calma. Tenta não derrubar a câmera com as barras de metal. Então. E aqui mais dois. Acho que não vai ser agora que eu vou usar todos os dezesseis parafusos não. Deixa eles aqui. Daqui a pouquinho a gente chega neles. Dois. Então. Porta. E aí. Portinha. É engraçado, parece que essa peça aqui dá uma esmagada aqui na barra, tá vendo? O encaixe é justinho, não sei, eu tô colocando todos os parafusos e vou apertar depois, acho que na hora que apertar esse bicho vai ficar bem firme, vamos ver, mais um parafusinho, porquinha na fenda, Então eu tinha separado oito parafusos, oito porquinhas, usei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e devo ter derrubado outra no chão, bom então tem porcas sobressalentes por aí, tá? Aqui eu tô fazendo o de sempre. Apertando aqui os parafusos com a chave Allen e escutando a madeira ranger. Então tá, esse aqui já foi. É, eu acho que a outra porquinha tá aqui. Então, sete, oito... Mas não foi dessa vez que eu usei todos esses parafusos não. Vamos olhar aqui. Então tá, o resultado do passo 35 é isso aqui. No próximo passo, 36, a gente já vai colocar a printer board, a placa controladora, Entendeu? Aqui embaixo, aparentemente. Acho que vai ser legal isso aí, hein? Até lá! Valeu! Tchau!